Já aconteceu de estar tudo bem com você e de repente um fato te abala profundamente e a partir daí tudo começa a dar errado e parece que você entrou numa maré de azar que não tem mais fim? Olha, isso aconteceu comigo e tudo começou com a morte da minha avó. A minha avó, ela era muito amada por todos nós, ela era como se fosse nossa segunda mãe. Ela praticamente morava em casa com a gente e a partida dela deixou um vazio muito grande e nós começamos a olhar só para essa perda e vibrar numa tristeza profunda. A gente não tinha entendimento espiritual nem estrutura emocional para lidar com a partida dela e sem perceber como a gente ficou muito tempo vibrando nessa tristeza e nessa perda, essa perda começou a refletir em perdas materiais na nossa vida. A gente começou a perder emprego, dinheiro, carro e até a saúde da minha mãe. Minha mãe entrou em depressão profunda. E a gente não sabia, a gente não tinha entendimento de que nós somos seres energéticos e que o que eu vibro semelhante se atrai a nível energético. Então o que eu vibro a nível de energia? Se eu vibro na gratidão, na alegria, eu atraio abundância, eu atraio dinheiro, prosperidade. E quando eu olho para a perda, o que eu crio na minha vida? Se eu sou criadora, eu crio perda. Se eu vibro na tristeza, no medo, eu atraio mais acontecimentos para eu sentir tristeza e medo. E foi isso que aconteceu. E a gente não entendia. A gente chamou até o padre para benzer a nossa casa porque a gente achou que tinha feito uma cumba para nós. Olha só, a gente não entendia naquela época que a macumba éramos nós mesmos com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes que estávamos fazendo. Porque era muito azar. Todo dia acontecia uma coisa para a gente afundar mais e mais e mais. E a gente não via a luz no fim do túnel. A gente não percebia que aquela pobreza que a gente estava vivendo era reflexo da nossa pobreza interior. Do nosso jeito de pensar, sentir, agir. Até o jeito de rezar era pobre. A gente era como se fosse mendigo da fé. Sabe mendigo que só pede, pede, pede para Deus? A gente só pedia, não agradecia nada. A gente só olhava para a perda, para o que a gente não tinha e não via um monte de coisa boa que a gente tinha. E só mudou a chave quando eu conheci um amigo que me ensinou que eu era a criadora da minha realidade, que eu tinha criado tudo aquilo, eu e minha família. E que a gente tinha que mudar a atitude mental e sentimento. E que mudando isso e passando a agradecer, olhando o lado belo da vida, tudo mudaria, que foi o que eu comecei a fazer. E é até o que eu revelo para vocês naquele vídeo, como eu saí do fundo do poço. Hoje eu estou contando como eu entrei nessa enrascada. E eu decidi abordar esse assunto hoje, porque eu vejo muita gente cometendo os erros que eu cometi. Pessoas que perdem o negócio, ao invés de deixar de soltar aquilo que perdeu, tudo bem, não tem problema, encarar como um desafio e dar a volta por cima e conquistar outras coisas. Essa pessoa fica tão presa naquilo que ela perdeu, que ela começa a perder outras coisas. Por quê? Porque a vibração energética dela fica naquela perda. Ela fica só olhando e lamentando o que ela perdeu. Como se ela fosse incapaz de conquistar algo novo. E se eu me sinto incapaz e se eu vibro no medo, o universo diz sim. Tá bom, você é incapaz mesmo. E aí eu não vou ter capacidade para solucionar as outras questões da vida. É como se tivesse uma venda na minha frente. É isso que acontece quando a gente coloca esses sentimentos. Então o segredo é vibrar na gratidão. Não fica olhando para a perda. Quando você perder algo, agradeça. Então não é fácil, é claro que não é fácil. Quando eu comecei a praticar gratidão, eu não sentia gratidão. Eu fazia da boca para fora. Eu não conseguia ter um sentimento que vinha da alma de gratidão. Eu fazia por fazer. Porque eu tinha que mudar minha vida. Era a única solução que eu tinha. Até que eu comecei praticando, fazendo esse exercício, eu comecei a sentir de verdade gratidão. Porque eu comecei a enxergar de verdade que eu era abençoada. Que eu não era uma pessoa abandonada por Deus, como eu acreditava. Que eu não era uma coitada, como eu acreditava. Uma pobre. Porque de tanto eu achar que eu era pobre, eu fiquei pobre mesmo. De tanto eu mendigar para Deus, né? Que eu não agradecia, eu só pedia. Era uma pedinte. Quem só pede, não tem, né? Você vai ter mais motivos para pedir. A vida é troca. Essa é uma das grandes lições que eu aprendi. Se eu quero receber, eu tenho que aprender a doar. E eu tenho que contribuir com o meu melhor, onde quer que eu esteja. Na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Fazer o meu melhor sempre. Então a minha mensagem para você hoje é, para onde você está olhando? Você está olhando para o que você perdeu? Para o que você não tem? Ou você está olhando para as coisas boas que você tem? E agradecendo por elas? E planejando e imaginando a vida perfeita que você sonha? Aonde está a sua atenção? Porque onde você dá importância e olha, você aumenta. Então aumenta as coisas boas. Não olha para o que já foi, para o que perdeu. Deixa aí, solta. Solta que coisas maravilhosas virão para você. Tá bom? Eu sou Beth Russo. Espero ter contribuído para a sua felicidade. Um beijo enorme no seu coração. Até sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.